Música Fala comigo sua top, tudo bem bem bem? Tudo bem meu bem? Então beleza, eu sou a Paula Letícia Se você já me conhece, deixa aquele like, aquele super like, agora se você ainda não me conhece Gata, se inscreve nesse canal e ativa as notificações pra você fazer parte dessa família que é top Acredito que assim como eu, várias meninas tem o sonho de ter sua penteadeira, de ter o lugarzinho ali pra poder se maquiar Fazer o seu cabelo, seu cantinho de beleza, né? Eu também tinha esse sonho, só que eu tinha tanta coisa que tava tornando esse sonho impossível, cara Pois é, tava impossível realizar o meu sonho E aí eu tava planejando comprar uma penteadeira enorme e tal E eu ia ficar pensando, mas também não tem necessidade de ter uma penteadeira tão enorme Porque eu tenho muita coisa, mas tem muita coisa que eu não uso Eu preciso dar uma garibada nessas coisas aí e ficar só com aquilo que realmente eu vou utilizar Foi quando eu decidi que eu queria uma penteadeira mais minimalista Não com muita coisa, não com muita extravagância Pra que desse pra usar tudo aquilo que eu gosto, tudo aquilo que eu tenho, né? Aproveitar bastante as coisinhas que eu, ó, sou pra comprar E pra vocês terem ideia quanto Deus é incrível na minha vida A minha mãe resolveu me dar um móvelzinho, uma penteadeira antiga que era dela Que era, inclusive, onde eu aplicava o meu ENE Onde eu comecei a aplicar o meu ENE na adolescência, onde eu me maquiava Então assim, já tem história, já vem me acompanhando Só que agora não é da minha mãe, agora ela é minha E eu vou mostrar pra você tudo que tem aqui na penteadeira E ela agora, vai! Essa é a minha penteadeira Olha que pequenininha, que compacta e que linda Mas cabe bastante coisa ali nela, viu? Ali do lado, ó, eu botei uma mesa pra colocar os recebidos E umas bolinhas O espelho dela, gente, não é gigante Ó, a luz estourando ali, porque eu estou com o ring light segurando a câmera O espelho dela não é gigante, mas é grandão, é bem suficiente E tem um bom reflexo, né? Aqui em cima, cara, eu coloquei as minhas sombras, tá vendo? Fiquei com duas paletas de sombra Coloquei uns batons que eu achei depois da avaliação A gente ainda vai dar uma olhada depois quando a Tessia vem aqui Aqui eu coloquei a minha esponja facial Coloquei as esponjas que eu uso também pra fazer a preparação de pele Isso aqui é um hidratante que eu mesma fiz Esse potinho com coroa aqui nós temos sombrinhas soltas estilo glitter Os pincéis e o que eu uso na pele Ela tem, ó, duas gavetas, tá vendo? Inclusive uma tá sem o puxador que a gente vai resolver isso depois Uma pausa na programação pra mim te mostrar, ó, a realidade Olha o meu estado, amiga Olha o meu estado Olha isso, eu não estou chorando Isso é suor Porque aqui, gente, no cantinho Ainda não tem ventilador A gente aqui não tem ventilador Eu não posso ficar com a janela aberta à noite Porque senão entra barata, entra bicho, sabe? Porque, sei lá, tá no verão E aí eu tenho que gravar com tudo fechado Então esse é o meu estado Essa é a realidade Então deixa teu like, viu? Porque esse vídeo está sendo sofrido Ó, na primeira gaveta, que é pequena As gavetinhas são bem pequenas, mas coube muita coisa Eu coloquei as minhas sombras Principalmente da Make 5, que eu sou apaixonada Coloquei os rímels Coloquei também a parte de fazer sobrancelha E os meus batons, que estão debaixo desse cílio postiço, ó Já nessa gaveta aqui, ó, na segunda gaveta Eu coloquei tudo que é pra preparação de pele, ó Aqui estão as minhas bases, meus hidratantes Os iluminadores Também o blush Que é o que eu uso realmente pra fazer minha pele E aqui no cantinho, ó Que é essa mesinha que eu falei que tem a bolinha Eu coloquei os recebidos Diz pra mim que essa penteadeira não tá top Gente, essa penteadeira tá incrível E aqui, ó, do lado Eu pretendo tá fazendo umas três prateleiras Não muito mais do que isso Pra colocar algumas coisinhas de pele Que vão ficar aqui E também os batons Porque eu quero ficar aqui, ó Essa parte aqui dela Fique, ó, mais limpo possível Mas, sabe, sem nada Pra gente conseguir tirar foto Pra gente conseguir fazer make Sempre que eu precisar colocar ring light ali E ficar super bacana Lógico que eu, como sendo leonina Vou fazer algumas mudanças futuramente por aqui, né Afinal, é do meu signo Vou fazer o quê? Mas, eu queria mesmo assim Mostrar e registrar pra vocês esse momento Porque Deus é incrível, né Essa penteadeira que me acompanhou a vida inteira Que foi o que foi plantando a sementinha aí Da autoestima Que eu não tinha estima nenhuma Até começar a aplicar ENE Agora tá fazendo parte do meu cantinho Do meu cenário de gravação Pra poder tá estimulando aí outras mulheres A ter uma puta autoestima Eu tô, ó Tô passada Deus é maravilhoso Muito obrigada Então é isso Um super beijo Até a próxima Eu fui, mas eu volto Tchau Tchau